Há algum tempo, a micropigmentação ganhou status de procedimento desejo das mulheres que gostam das sobrancelhas destacadas, pois a mesma técnica é capaz de realçar uma outra parte do rosto feminino. Para quem gosta de lábios em evidência, a alternativa é recorrer à micropigmentação labial. A micropigmentação labial, ela dá cor aos lábios, e a gente utiliza o mesmo dermógrafo que é feito as sobrancelhas, e tem a finalidade de dar contornos aos lábios, a revitalização e até mesmo um efeito batom. Muitas mulheres estão recorrendo à técnica para corrigir imperfeições, ou apenas para valorizar os lábios. É indicado para quem tem lábios finos, para quem deseja um efeito rubor, um efeito que eu digo um efeito de saúde, para quem deseja, para mulheres mais ousadas que desejam dar mais cor aos lábios, dando um efeito batom, para quem deseja revitalizar e até mesmo corrigir imperfeições de assimetria e imperfeições de variedade de coloração nos lábios. Uma das principais dúvidas de quem pensa em fazer a micropigmentação é sobre a coloração. E nessa hora, a escolha de um profissional capacitado é importante para definir o tom correto e chegar a um resultado natural. Eu sempre converso com a cliente antes do procedimento, para ver suas expectativas em relação à cor, e o resultado final deve estar de acordo com o desejo da cliente e da minha visão como profissional. Cada tonalidade de pele, a gente tem uma tabela de cor que a gente pode estar escolhendo. As pessoas mais claras, a gente opta por tons mais rosados, e as pessoas mais morenas, a gente pode optar por tons mais avermelhados e terrosos. E também a gente tem os nudes, que servem para qualquer tom de pele. Após o procedimento, os lábios ficam inchados, mas após dois dias é possível notar o resultado natural. E para quem está pensando em recorrer ao procedimento, a boa notícia é que tem um efeito duradouro. A durabilidade varia de acordo com cada pele, com cada pessoa, mas é uma média de dois anos. A durabilidade varia de acordo com cada pele, com cada pele, com cada pele, com cada pele e com cada pele. A durabilidade varia de acordo com cada pele, com cada pele, com cada pele e com cada pele.